Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho super legal que vai mostrar pra vocês a diferença e as aplicações do uso da Prancolor pra cães que puxam na guia, tá? Esse é um video muito legal da menina chamada Tori Smith. Ela é dona de uma empresa chamada Take the Leap Canine Training em Orlando, na Flórida. E ela faz excelente video na prática pra mostrar pra vocês coisas que vocês podem pôr na prática com os cães de vocês aí. Esse é um cachorro novo que ela acabou de pegar, ela faz um trabalho de reabilitação e treinamento na casa dela. E esse é um cachorro que chegou com características, entre outras, de puxar muito na guia, um cachorro muito impulsivo. Então ela tá mostrando mais ou menos quais são os hábitos dele, como ele chegou, né? Ele tá acostumado a sair numa guia lisa, normal, essa coleirinha lisa com a guia normal. Então veja que ele é um cachorro muito desconecto dela, tá sempre distraído e envolvido com muito mais com o ambiente do que com ela em si. Não tem foco nenhum, nada. Então é um cachorro muito difícil de andar na guia, que se distrai com muita facilidade. E um cachorro relativamente forte, né? Então ela fez questão de mostrar um pouco do que ele era antes, pra ela começar do zero e mostrar pra vocês passo a passo da introdução da Promcaller pra um cachorro, principalmente com características como a dele, tá? Ela chegou um pouquinho mais perto com ele da câmera pra vocês verem. A coleira lisa que eu te falei, que eu falei pra vocês, né? Essa é a coleirinha do pescoço dele, normal, que ele tá acostumado a andar. E ela tá descrevendo um pouco das características dele, mais ou menos o que a família passou, um cachorro impossível e difícil de andar. Então ela já fez o ajuste da Promcaller pro pescoço dele. Quem não sabe mais ou menos como funciona a Promcaller, que ferramenta é essa? Dá uma olhada no meu vídeo, eu tenho um vídeo mostrando os detalhes sobre essa ferramenta. Então é uma ferramenta excelente de trabalho, que ajuda muito, principalmente pra cães que têm esse grau de impulsividade. E ela vai mostrar aí como fazer essa apresentação, como fazer esse primeiro condicionamento de comunicação na guia. E como faz diferença você ter um equipamento legal, onde você possa realmente se comunicar com o cachorro. Diferente, por exemplo, de uma coleira lisa como essa, que pra treinamento não é tão legal. Você não consegue ter o mesmo grau de impacto de comunicação. Então ela vai trocar agora as guias, vai colocar a Promcaller nele, pra vocês verem mais ou menos como funciona. É legal vocês perceberem que ela já fez o clipe de segurança, que eu falo bastante no meu vídeo sobre a Promcaller, que é importante você ter um cabinho ali de segurança pra prender a Promcaller na coleira lisa. Então ela não vai tirar a coleira lisa, ela só vai fazer o ajuste. Uma coisa legal pra vocês verem aí é como é importante o ajuste da Promcaller estar no lugar certo. Eu também gosto de colocar em cima da coleira lisa, a intenção é a Promcaller estar exatamente nessa posição que vocês estão vendo aí. Bem justinha, ela tem que ter uma certa folga só pra você reajustar como ela tá fazendo aí, tá vendo? Então ela tá tirando um pouco da pele do cachorro de baixo só pra ter certeza que a coleira vai estar no lugar certo. De novo, a intenção é ela ficar num lugar só e não ficar sacudindo no pescoço do cachorro, tá? Ela tem que ficar bem justinha. Então ela vai fazer uma introdução simples aí pra vocês verem o seguinte. O que a gente faz no início, tá? Pra introduzir a ideia de pressão e relaxamento na guia. Então todas as vezes que ele se afasta um pouquinho dela, tá vendo? Ele se distrai, vai um pouquinho mais pra frente, ela põe um pouquinho de pressão pra ele voltar pro lugar, tá vendo? Bem sutil, uma apresentação bem simples, bem tranquila. O que a gente quer é que o cachorro entenda como essa ferramenta funciona. Mais ou menos a dinâmica do que vai acontecer quando ele tiver com essa ferramenta com a pessoa na rua. Então ela fez, você vê que ele sentou agora um pouquinho do lado dela e deu uma travadinha, ela fez um pouquinho de pressão e ele voltou pra ela. Então muitos cachorros fazem isso no início, às vezes ele trava um pouquinho, não sabe muito bem o que fazer com esse tipo de pressão. Então ele trava, você faz um pouquinho de pressão, libera a pressão, ele vem com você. Então vocês vão começar a ver um pouquinho, o cachorro começar a prestar um pouquinho mais de atenção nela, tá vendo? E todas as vezes que ele se distrai um pouquinho, ela chama um pouquinho de atenção pra ela e volta. Eu falo bastante pra vocês, às vezes, principalmente pro pessoal que tem canjo com muita dificuldade de andar na guia. A intenção no início é você achar um lugar que você possa fazer esse exercício. Seja na calçada da sua rua, seja na garagem do seu prédio, seja numa rua mais tranquila. Eu sei que aqui no Brasil é difícil a gente encontrar um cenário como esse, mas a intenção é você poder parar e trabalhar nessa introdução. Isso é muito importante, tá gente? O cachorro precisa entender exatamente o que fazer quando ele sente esse pouquinho de pressão na guia. Vejam de novo que não existe nada de violento, não existe nada de drástico nesse processo. É um processo de introdução que é importante o cachorro entender o que ele faz quando ele sente esse pouquinho de pressão na guia, tá? Então o que ela tá fazendo agora é simplesmente movimento de um lado pro outro, dando um pouquinho de possibilidade dele se distrair pra que ela possa inserir a pressão, trazer ele de volta pro lugar, tá? Vejam que é muita repetição, ele vai de um lado, vai do outro, ela faz um pouquinho de pressão, ela tá guiando ele ao longo desse processo, tá vendo? Claro, essa é a primeira vez que ele usa essa ferramenta, então é importante vocês saberem que paciência é o nome do jogo, até você colocar isso em prática, até o cachorro entender exatamente o que funciona, uma sessãozinha dessa pode durar de 15, 20 a 30 minutos, tá? Ela vai trazer ele um pouquinho mais perto de vocês pra vocês entenderem mais ou menos o que é essa pressãozinha na guia, tá vendo? Ela tá interrompendo toda e qualquer distração dele, tá vendo? E muitas vezes acontece dele sentar e parar, porque ele não sabe o que fazer. Então quando isso acontece, você traz o cachorro de volta pra você. Então tudo que você quer nessa primeira etapa é trazer a atenção do cachorro pra você, é fazer com que o cachorro sincronize um pouco mais com seus movimentos e aprenda a te seguir, andar com você. Ou seja, o que eu sempre falo pra vocês, quando o cachorro prioriza você na guia, todo o resto se torna secundário e é isso que a gente quer pra um cachorro andar bem na guia, poder transitar bem em lugares diferentes, situações diferentes. Então, às vezes a gente fica com uma certa resistência de eu quero que meu cachorro faça isso, aquilo, mas o importante é ele prestar atenção em você, pra que esse trabalho na guia, esse passeio, essa caminhada, seja uma caminhada bacana, tá? Ela vai fazer agora um outro processo pra vocês verem, que ela vai dar um pouquinho mais, ela vai começar a mudar de direção de uma forma mais drástica. Isso é uma parte do processo importante também pro cachorro entender que ele tem que seguir você, ou seja, ele tem que acompanhar o movimento do seu corpo. Qual que é a diferença do que ela tá fazendo agora? Não sei se vai ficar claro pra vocês, tá? Quando ele começa a andar, ela abre um pouquinho mais o espaço, ou seja, ela dá um pouco mais de guia pra ele e muda de direção, ou seja, isso cria uma pressão um pouquinho mais forte pro cachorro, pra ele entender o seguinte, ó, mudei de direção, você vem comigo, entendeu? Então é importante a gente começar, aos pouquinhos você vai, nessa fase de introdução, você vai inserindo esses elementos, ou seja, você vai deixando claro pro cachorro que, ó, eu posso até te dar um pouco mais de guia, mas quando eu virar, você vira junto comigo, entendeu? Então a intenção do cachorro, de novo, é sempre priorizar os seus movimentos, é sempre prestar atenção no que você tá fazendo, tá? De novo, gente, esse trabalho não é um trabalho de força, é um trabalho de direção, tá? Isso eu falo bastante quando a gente faz a introdução de cães na guia, e eu acho que a Promcolor é a melhor ferramenta pra fazer isso. Eu sempre falo isso pras pessoas, e as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de entender de novo por causa da imagem da Promcolor na cabeça, né? Mas vejam que é uma coisa muito simples de fazer. E a Promcolor é uma ferramenta que tem esse efeito, é muito mais efetiva nessa etapa de comunicação. É muito importante o cachorro aprender a te priorizar. Olha o que vocês já estão vendo de diferença, desde o iniciozinho do vídeo até agora. A gente só tá em sete minutos aqui, e já dá pra perceber um cachorro muito mais atento, prestando muito mais atenção no condutor, com muito mais foco. Ainda não é perfeito, ainda não é ideal, mas o que ela tá mostrando é assim, essa é uma fase onde o cachorro vai muito mais pra frente, você volta, você ainda faz muitas idas e vindas, mas faz parte do processo você mostrar pro cachorro como que isso funciona. Por isso que nesse momento não é distância, não é ir longas distâncias, é primeiro mostrar num espaço menor o que você quer do cachorro. De novo, uma calçada do bairro de vocês, a garagem, sei lá, onde vocês quiserem achar um espaço pra fazer isso, mas esse é o ponto importante desse processo. Ela tava falando justamente disso, dessas voltas, e você deixar o cachorro um pouco mais pra frente e voltar, vai ficar um pouquinho mais claro nessa parte do vídeo pra vocês entenderem. Quando você começa, realmente é mudar de direção, e deixar claro pro cachorro que ele tem que vir com você. Então preste atenção no movimento dela, o cachorro tá do lado dela, certo? Ela tá com a guia um pouquinho mais, uma guia de um metro e meio, quase dois metros, então você pode segurar a guia um pouquinho mais perto de você. E eu gosto dessas guias um pouquinho mais compridas, justamente pra você poder fazer esse exercício de forma mais efetiva. Então vamos lá, vocês vão ver que ela vai andar mais pra frente com ele, e na volta ela vai começar a dar um pouco mais de espaço pra ele, e fazer essas viradas um pouco mais bruscas, bruscas que eu quero dizer, mas repentinas, na verdade, né? Pro cachorro entender de verdade, aonde que ele tem que ficar nesse processo, como que é relevante realmente o movimento do corpo dela em relação a ele, tá? De novo, a gente tá no mesmo cenário, no mesmo ambiente, na mesma rua, né? Essa é uma etapa importante pro cachorro entender exatamente o que ele tem que fazer. Quando eu falo pra vocês, gente, que a repetição, é repetição mesmo, tá? É você praticar isso todo dia de forma consistente, é você estabelecer, essas são as regras de passeio de uma caminhada estruturada. Quando a gente fala muito disso, você... A caminhada estruturada, ela nada mais é do que um resultado disso aí, na prática, todo dia, né? Então você vê que agora ela tá fazendo essas mudanças de direção, de forma mais brusca, pra mostrar pra ele que, ó, não importa o que você viu por aí, você tem que vir comigo, entendeu? Se eu virar, se eu mudar de direção, você vem comigo, se eu andar mais devagar, você vem comigo. E ela vai mostrar um pouquinho disso, tá vendo? Ela dá um pouquinho mais de distância pra ele e vira. Então nessa virada, é a grande diferença da proncóloga. Quando ela muda de direção, o cachorro vai chegar na outra ponta da guia. Quando ele chegar na outra ponta da guia, ele mesmo vai sentir essa pressão e vai falar, opa, e agora? Pra onde que eu tenho que ir, entendeu? E aí a ideia é ele voltar pra perto de você. Então agora ela vai fazer na direção da câmera pra vocês verem, tá vendo? É bem rapidinho, aquele momento onde o cachorro sente aquela pressão e fala, opa, tô na direção errada, tenho que vir junto com você, tá vendo? De novo. Isso é legal de você trabalhar com a guia de 1,5m ou de 1,80m, que não é uma guia exatamente longa, mas um pouquinho mais comprida, que te permita fazer isso. Porque quando você andar, normalmente, você sempre pode encurtar a guia na sua mão, tá vendo? Essa repetição, esse padrão de repetição ao longo da movimentação com o cachorro na guia vai fazer com que o cachorro naturalmente fique mais atento a você. Porque, tá vendo? Agora até foi um pouquinho pro lado errado do pescoço dele, mas não tem problema. Então, a intenção que eu quero que vocês vejam nesse vídeo é o seguinte, o cachorro tem que entender que esse sinal significa volte pra mim. Isso é uma forma de corrigir, a pressão é uma forma de corrigir. É, mas eu acho que a palavra correção não é tão aplicável aqui, é mais direção mesmo. Então muitas vezes a gente confunde correção com direção. Lembra que esse processo é um processo de introdução. Então o cachorro tá aprendendo. É importante ele aprender o que ele pode e o que ele não pode fazer na guia. E eu acho que esse vídeo ilustra muito bem o que eu falo, verbalizo bastante pra vocês nos vídeos. O que o cachorro pode e o que ele não pode. E uma ferramenta como a Prunk Core é, de fato, a melhor ferramenta de direção. Você tem a habilidade de aplicar a pressão e relaxamento na guia, conforme a mensagem que você quer passar pro seu cachorro. E o cachorro entende isso com muita clareza. Porque realmente a pressão no pescoço é mais afetiva. É a parte mais sensível, de fato, do pescoço do cachorro. Então, eu acho que esse é um vídeo legal pra ilustrar pra vocês. Não só a introdução da Prunk Core, que eu já fiz outros vídeos falando disso. Mas o efeito dela e como pode ser rápido pra vocês. Mudar a dinâmica do passeio de um cachorro. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade pra andar com o cachorro na rua. E vocês não precisam passar por isso. É só aplicar a técnica certa com a ferramenta certa. E vocês vão ter um bom resultado. Então, tá aí uma prova na prática. De que vocês podem mudar radicalmente a forma como o cachorro anda com vocês na guia. Com o uso de um equipamento bacana, certo, do jeito certo. Tá vendo? Isso aí é uma sessão de 10 minutinhos. Vocês já estão vendo uma diferença enorme do início desse vídeo pra agora. E essa é a primeira vez que esse cachorro tá experimentando essa ferramenta. Então, faz toda a diferença, pessoal. Agora, pessoal, vocês vão ver ela andar um pouco agora com ele na guia normal. Que já depois desse processo de introdução, pressão, relaxamento na guia, direção. Ela tá mostrando um pouco de como tá ficando a caminhada com ele. Tá vendo? Então, é isso que é o ideal que eu falo sempre pra vocês. O cachorro andar na... Paralelo ao seu joelho, com mais calma. Prestando mais atenção em você. Faz toda a diferença, gente. Vocês terem um cachorro que tá mais atento a você. Tá mais esperto nos seus movimentos. Presta mais atenção em você. Isso faz toda a diferença pra vocês terem mais prazer na caminhada de vocês, né? Eu achei legal mostrar esse vídeo. A Tori é uma menina super bacana. Vale muito a pena vocês seguirem a página dela. Vou deixar os links aqui do Facebook dela. Do site dela e do YouTube dela também. Ela faz vídeos diários no YouTube. Vale muito a pena vocês acompanharem o trabalho dela. Eu acho que esse é um ótimo exemplo na prática pra quem quer pensar e fazer essa introdução de uma boa ferramenta pra passeio. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida em relação a essa introdução, deixa aqui nos comentários desse vídeo. De novo, eu sou super fã da Pancolor. Eu acho que é uma excelente ferramenta que vale muito a pena pra todos vocês. Não é uma ferramenta só pra cães agressivos, cães reativos. É uma ferramenta de direção. Então, vale muito a pena vocês considerarem a ideia de aplicar o uso dessa ferramenta no dia a dia com seus cães. Tá bom, pessoal? De novo, obrigado a todos vocês que acompanham os meus vídeos aqui. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários.